É o DJ Pereira Nem que eu financio em mil V, mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão Vou deixar no Instagram a enquete Qual que é a morena que vai subir na Hornet De 5 com o teu bolo, pelo menos um beck De 5 com o teu bolo, pelo menos um beck Pra nós que não tinha nada, hoje me sinto chefe Pra nós que não tinha nada, eu me sinto chefe Eu me sinto chefe Tá mole, molezinha Que diria, os maloqueiros tá curtindo na prainha Mole, molezinha Comentado entre o bonde das novinhas Tá mole, molezinha Que diria, os maloqueiros tá curtindo na prainha Mole, molezinha Da pinote, salário mínimo nunca rendia Isso é vida, não fode Me deparei com as panelas vazia A fome vazia, goma de playground Chuva minava os barraque, as telhas E a dona Maria com balde Eu chorei, mas não deixei de acreditar Eu cantei e vi vários de me zombar Não revidei e falei, deixa zoar Cheguei aqui, então pode apitar Cheguei aqui, então pode apitar Cheguei aqui, então pode apitar Nem que eu financio em mil V Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Guarujá Já guardei a tan skin, é tudo combão Nem que eu financio em mil V Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Guarujá Já guardei a tan skin, é tudo combão 2015, eu passei de Veracruz Ilha Bela Vou relembrando lá do que é vida antiga 2020, olhos menor que a nova evoque Rico novinho, mandraquinho da favela Lá na praia, para a gata, tá um close Hoje a praia tá maravilhosa e vai ter desfio Cada passo um ebolado, engole o biquinho Vem com esse corpinho molhado Menina Te quero sujar de areia Depois eu quero ver sua maquinha O maloqueiro louco favelado Gosta de bandida Quero seu corpo inteiro Sente seu gosto sozinho na ira Nem que eu financio em mil V Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão Nem que eu financio em mil V Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão É o TG Pereira Original É o TG Pereira Morizão E o TG Pereira É o TG Pereira Obrigado.